De novo, Felipe! Ui, cadê o Felipe? Operando pimenta na banana. Ai, creme! Olha o povo. Ao ponta não. Olha, vamos lá, de doido. Demorou. Olha a cara do indivíduo. É nóis. A banana. Cheiro gostosinho. Caramba, gente. Vai logo, vai demorar. Mostrar aqui, ó. A banana. É sangue? É sangue? Vão um pouquinho, vão um pouquinho. Vão um pouquinho. Nossa, Gui. Vão dar uma olhadinha. A cheira fica no brilho, Gui. O meu amor. 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 Felipe devolou o telefone. A mula. Ah, relaxa. Deixa eu comer uma olhadinha. Ah, vai, 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 Gui. Manda, Gui. Perce na peruca, Gui. Pera, a gente pega um pouco dela. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não é que eu quero. Eu sou o Né, Gui. 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 Eu sou o Né. Eu sou o Né. Só te colocar pimenta na água também. É verdade. Ele vai cheirar a banana, Gui. Gui. Pô, você tem que ser um arco. Para, Pé. Para, para. Você tem que ser um arco. Vai, Gui. Vai, Gui. Tá filmando. Não? Para, para. Para, para. Seguindo. Vai, Mar, pegando o cimento. Ai, você pega o cimento. Caralho, cara. Caralho. Caralho, cara. Caralho, cara. Olha, 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 olha... Olha, olha, olha... Pimenta, cada vez dos outros, é refresco... Tá com gripe, cheira a pimenta. Pode ligar? É muito bom.